Está tudo certo assim Você vai partir Voltei no peito essa dor Mas não posso impedir Teu caminho seguirá Ou fica tão só Meu mundo será desatendido Não sei o que vai ser de mim Mas seja do jeito que for Vai ser melhor assim Quem sabe a tristeza De mim tenha dor E o tempo Faz eu esquecer Os doces momentos Que passei com você Felicidade Foi um sonho pra nós Não diga nada não Não fale a Deus Siga teus passos E seguirei os meus Meu mundo será deserto amor Não sei o que vai ser de mim Mas seja do jeito que for Vai ser melhor assim Felicidade Foi um sonho pra nós Foi um sonho pra nós Felicidade 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 Teu caminho seguirá Teu sonho